Encontrei verdade, encontrei liberdade Seu amor, Jesus, alcançou-me Encontrei perdão, encontrei paz e salvação Seu amor, Jesus, alcançou-me Seu amor, Jesus, alcançou-me Perfeito amor, incondicional Vindo do alto céu, de Deus pra mim Te amo hoje, te amo, Jesus Vou me explicar, amor, assim Te amo hoje, te amo, Jesus Vou me explicar, amor, assim Te amo hoje, te amo hoje, te amo hoje Te amo hoje, te amo hoje Te amo hoje, te amo, Jesus Como me explicar, amor, assim Te amo hoje, te amo, Jesus Te amo hoje, te amo, Jesus Como me explicar, amor, assim Te amo hoje, te amo hoje, te amo hoje, te amo hoje Se inscreva. Se inscreva.